A bola oficial da Copa das Confederações de 2017 na Rússia foi revelada ao público nesta sexta-feira. O nome dela é Krasava, uma gíria russa usada para elogiar um jogador. No mesmo evento, também foi lançado o novo uniforme da seleção da Rússia. A Copa das Confederações ocorre entre junho e julho de 2017. Além do país sede, já estão classificados para o torneio a Alemanha, campeã do mundo em 2014, e os vencedores das competições continentais, Portugal, Chile, México, Austrália e Nova Zelândia. A última das oito vagas será preenchida pelo campeão da Copa Africana das Nações, que será disputada no início de 2017. A seleção russa vai estrear a Krasava em amistoso contra a Romênia, em Grozny, no dia 15 de novembro.